Música Faça chuva ou sol, eles estão ao volante. Cortam as rodovias nacionais para abastecer os mercados regionais e locais. A vida na estrada não para, os caminhoneiros chegam a ficar meses longe de casa, não é fácil. Especialmente quando eles enxergam o lucro de tamanho esforço, ir embora nos custos do frete e nos assaltos. Música O reajuste do valor do óleo diesel de 15 centavos por litro em janeiro provocou protestos em todo o país entre os caminhoneiros. O aumento do valor do frete, que é uma reivindicação antiga deles, ainda não aconteceu. Outro ponto são os valores de pedágio, que por lei nem deveriam ser pagos pelos caminhoneiros, mas em alguns casos acaba sobrando para eles. A Lei nº 10.209, de 2001, criou o Vale Pedágio e atribuiu a responsabilidade dessa despesa de transporte de carga ao chamado embarcador, que é o dono da carga, ou ainda o contratante do serviço de transporte rodoviário. A categoria começou a se mobilizar no mês passado. Os protestos levaram milhares de motoristas a estacionarem caminhões nas rodovias de norte a sul do Brasil. O governo sancionou a nova lei dos caminhoneiros, que dispõe sobre o exercício da profissão, altera a consolidação das leis do trabalho, mudando o tempo permitido de direção contínua e jornada de trabalho. Mesmo com problemas, os profissionais com bastante tempo de estrada não desistem da profissão. Rapaz, faz bastante tempo, viu? Está com, não sei, 15 anos, 15, 20 anos. O que você acha dessa vida? Eu não troco essa profissão por nenhuma outra. Por quê? Por gostar, por me dar liberdade. Passa o raiva aqui, daqui a pouco a raiva for embora e eu continuo alegre por isso. É um desafio diário, sim, percorrer o país na boleia de um caminhão. É difícil, né? A gente tem que se virar, está se virando, procurar muito lugar seguro para dormir. Às vezes nem tem. Você pernoitar, comida é muito precário, é muito difícil. Você tem que saber os pontos onde você vai se alimentar direitinho. Porque a nossa segurança é muito frágil, não tem. Nós não temos segurança nenhuma. Na verdade, nós não temos apoio nenhum. Se nós não tivermos a empresa para ver isso para a gente, cá fora não tem ninguém para ver isso. O advogado Vitor Russomano entende que falhas na infraestrutura do país geram muita insegurança que não pode ser transferida ou atribuída às empresas que, na opinião dele, são, sim, geradoras de emprego e que não tem como resolver sozinhas os problemas da profissão. Nós temos transportes especializados e temos transportes em que as cargas são altamente visadas. E mencionar, por exemplo, todos esses mecanismos que as empresas utilizam para a proteção da carga do veículo, especialmente do motorista. Elas não são, não são em absoluto, omissas em relação a isto. Só que há uma dificuldade extrema de suprir as deficiências do serviço estatal, do serviço público. Com a nova lei, os caminhoneiros conseguiram isenção de pagamento de pedágio para cada eixo suspenso de caminhões vazios, perdão das multas por excesso de peso nos últimos dois anos, aumento de pontos de parada para descanso, maior tolerância máxima na pesagem dos veículos, e também não serem responsabilizados por prejuízos patrimoniais no caso da ação que foi provocada por terceiros. Antes da sanção da nova lei, os caminhoneiros reclamavam da legislação. Essa lei do motorista, do caminhoneiro que fizeram aí, essas leis que eu falei para você, anda quatro horas, para meia hora, mais quatro, mais meia hora e onze horas de descanso. Nem todos os postos de gasolina deixam você dormir. Se você não abastecer, não deixa. Às vezes você é obrigado a estourar o horário, para chegar num local banho de seguro, para você pernoitar, porque senão você é roubado toda hora. E o José Cláudio, 30 anos de profissão, o único de 30 irmãos que virou caminhoneiro, sabe do que está falando. Ele já foi vítima de violência na estrada. Eu já fui assaltado. Me roubaram um caminhão uma vez comigo. Eu vim do Pará e descarreguei no César do Rio de Janeiro. E eu fui fazer um desvio na Via Dutra, ali no trecho de Paracambi. E quatro rapazes identificados de policial civil me pegaram e roubaram o caminhão. E até hoje esse caminhão ninguém tem notícia. José Cláudio ficou decepcionado ao pedir ajuda, depois de ser solto pelos assaltantes. Eu fiquei das 11 da manhã às 9 da noite com eles no mato. E eu desci a serra, fui lá no rodoviário que tinha na BR, lá do lado do pedágio. Falei com ele que eu tinha sido assaltado, ele perguntou que horas que foi. Eu falei, ele falou, mas só agora que você veio denunciar? Eu falei, mas eu estava na mira de um revólver, como é que eu ia vir aqui? Só agora eles me liberaram. Aí pedi para ele me levar numa delegacia civil na época, porque ele falou que ele não podia, que ele não tinha viatura. E duas viaturas paradas embaixo do galpão deles. O meu patrão teve que sair da cidade para ir lá, para a gente fazer a ocorrência. Para driblar os assaltos em algumas regiões do país, as empresas de transporte de carga chegam a fazer acordos obscuros. É o que revela este advogado. As empresas, elas têm que contratar um determinado transportador, que é aquele transportador autorizado a atuar naquela coletividade pelo traficante. E algumas empresas, não obstante, embora utilizem todas essas cautelas, elas chegam a ter o número de mais de mil, mil e quinhentos assaltos por ano. Ora, obviamente não é possível transferir os encargos e deficiências de segurança pública, de infraestrutura para o empregador. Submetidos a jornadas estressantes de trabalho, há caminhoneiros que usam drogas para cumprir o prazo de entrega de mercadorias. Eu já usei, não vou mentir, já usei. A ribite é tirar seu sono, tirar seu apetite. Quanto mais você roda, mais vontade você tem. Entendeu? Ele é um comprimido sem emagrecer, mas porém tomar controlado, não descontrolado. Aí a turma aí usa dessa forma. Hoje em dia a imprudência é muito grande. Tem muito garotão aí, tomando a ribite, andando dia e noite, e ninguém fiscaliza isso. Você entendeu? É muita morte, muito acidente. É coisa impressionante. Dona Carmelita, que encontramos lavando panelas depois do almoço, vivenciou a dor da perda na estrada. Eu tomei medo, mas depois que meu filho morreu, né? Depois que meu filho morreu, eu tomei medo, mas na verdade eu não tenho medo, não. Porque meu esposo é bom motorista, sabe? Como é que foi que seu filho morreu na estrada? Dormiu numa reta, no município de Curveira, e tombou pra outra mão, e bateu numa árvore, e virou, parou com as rotas pra cima, e foi quebando o cerrado, e morreu na hora. E ele tinha que idade? 20 anos, 17 dias. Eu conheci também o marido de Dona Carmelita, com quem ela tem viajado. Seu világio, motorista experiente, que diz ter vencido na vida, vivendo na estrada, vive hoje um dilema. Superar o trauma da morte do primeiro filho, por meio do desejo do irmão dele, que é tirar a habilitação e se tornar também um caminhoneiro, um vivente na estrada. Você não ficou com medo, não, de dar o caminho? Fiquei, tem, é demais da conta, não queria, mas quer, você tem que configurar. O Repórter Justiça termina agora, mas nós já preparamos o programa da semana que vem, e é de um tema que mexe no bolso do cidadão brasileiro, a inflação. Não vá perder, hein? Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto